Oi, boa noite, gente. Aqui é a minha Belinha. A Belinha sempre está aqui comigo. Ela... é com ela que eu choro todas as noites. Sentindo falta do meu Andrade, do pai da Belinha, é muito difícil. Dois anos que ele partiu e nos deixou assim, tristes. Só que a Belinha é um amor. Ela não sai de perto de nenhum minuto. Desculpa, tá, gente? Tá... falando assim. Mas... o amor da Belinha era o Andrade. É, meu amor. Tchau. Tchau. Tchau.